E aí, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje, eu vou fazer uma comparação entre uma slime caseira e uma quimaneca slime. Então, vamos lá. Eu vou começar com a slime caseira. Primeiro, com os ingredientes que tem na caseira. Tem cola branca, essa que eu fiz, né? Tem cola branca, hidratante, essas bolinhas aqui, que parecem umas areinhazinhas rosas, que são essas que eu peguei aqui pra mostrar pra vocês melhor. Essas daqui. E também tem... E... é isso. Agora, o que vem dentro da quimaneca, veio nesse potinho, é a quimaneca slime animais do oceano. E é da Akelex, então se vocês quiserem me mandar mais, eu fico bem feliz. Se quiserem me mandar mais, não. Se vocês quiserem me mandar, eu fico bem feliz. Se quiser mandar alguma coisa pra mim, eu saio no direct do Insta, que eu também fico bem feliz. Então, ok. É... aqui diz que... Vem água, glicerina, espessantes, conservantes e corantes. E contém um animalzinho. Então, essa daqui, ela veio com esse animalzinho. Essa... Esse golfinho. Eu falava ali, eu não sabia bem nada a ver. Esse... veio esse golfinho. Veio... E ela... É... Ela tem uma textura tipo Walter, assim. Tipo... E ela é clear. Eu achei muito legal, porque ela é clear. Ela pode ter essas bolinhas de ar, porque eu mexi faz um tempo. Então, ela tá com essas bolas de ar. Mas quando ela veio, ela não tinha bolinha de ar nenhuma. E eu achei ela muito boa. Agora, vamos voltar pra caseira. Vamos ver o quanto ela estica. Essa caseira aqui não é muito recente. Então, olha só. Eu estiquei meu braço inteiro e ela ainda continua caindo e não estourou. Agora, vamos ver a quimeleca. Vamos ver. Eu segurei na ponta de cada uma e tô... Ih, estourou. Vamos ver de novo, porque eu peguei uma camada pequena. Ó. Tô esticando. Vamos ver se dá também o meu braço inteiro. Ó, ela deu o meu braço inteiro e ainda continua esticando, que nem a slime caseira. É aquela parte que eu tinha pegado só isso daqui. Tipo, só essa finura. Então, com essa finura, óbvio que ela ia quebrar, né? Agora, vamos pra caseira. A caseira, ó, ela faz clique, ó. Ela faz clique. E ela faz esse barulhinho que a gente aperta. A quimeleca, ela não faz clique, olha só. Ela faz bem pouquinho. Parece tipo gotas de água, sabe? E ela faz esse barulho que a gente aperta. Então, é isso. E agora, vamos ver a... Quanto que ela faz... Se ela faz bolha caseira. Todo mundo sabe que caseira faz bolha, né? É, pra muita curiosidade de vocês, eu fiz essa daqui com a cola... Colar print. E ela... E ela me lembra muito clear. Porque quando você estica, ela fica parecendo muito clear. Olha só, gente. Ela não vai esticar muito, como eu disse. Ela não é recente. E ela tem essas bolinhas. Essas bolinhas não permitem que ela estique muito bem. Mas, vocês viram que ela fica... Ela estica bem. E ela faz quase faz uma bolha, assim. Não faz muito bem bolha, não. Por causa das bolinhas. Mas a cola em si faz bolha. Ó. Ela faz bem pouquinho. Mas faz. Quem já fez slime sabe que faz bolha, sim. Ah, e essa daqui... Ela é fedida. E a Kimereca também é fedida. As já são fedidas. Essa daqui, a Kimereca... Agora vamos ver se ela faz bolha. Ó. Eu gosto muito dela porque ela é clear. E aqui em Curitiba... Ó, aqui também tá ficando já fininho. Vamos ver. É, não deu. Ah, se não tá de novo. Aqui em Curitiba não tem a cola... A cria, pelo menos eu nunca achei a cola cria era aqui. E nem de tubo grande, nem tubo pequeno. Então, eu tô tentando... Aqui, ó. Vamos ver. Agora eu acho que dá. Olha só, gente. Ela faz a bolha. E quando ela faz a bolha, eu gosto de pegar esse golfinho que já veio com ela. E colocar aqui dentro. Que ele afunda e mesmo assim não estoura. Olha só, gente. Ó. Ela afunda ali. E não estoura. Ele fica com essa camadinha aqui. Tá meio estranha. Então, eu gosto de pegar ela e chicar mais... Olha só. Mentira, agora não tá chicar não. Só ela estourou. Então... Ai, que horrível. Ok. Então, foi isso, gente. A comparação entre uma quimeleca e uma exame caseira. Na minha opinião, eu gosto da caseira. Porque dá pra gente fazer ela. Dá pra colocar bastante coisa nela. Que ela fica muito legal. E eu gosto que ela faz clique. E ela faz bolha e ela estica muito. Só que eu estiquei com força, né? Então... E eu me bati. E eu gosto dela porque ela estica e ela faz bolha. Essa daqui eu não tô fazendo bolha porque eu coloquei muito dessas bolinhas. Olha só quantas bolinhas eu coloquei, gente. Por isso que ela não faz tanta bolha, né? Agora essa daqui... Eu gosto dela, da textura dela. Que é muito legal. Parece que eu tô mexendo numa água que gruda na minha mão. Mentira, ela não gruda na mão, não. Mas é muito estranho. Não tem como explicar. A gente tá vocês comprando mesmo. É... É legal porque eu lavei esse brinquedinho. E ela é clear. E essa daqui é boa só pra fazer... Ela é só boa pra fazer... Pra fazer... Bolha. E eu prefiro slime pra fazer bolha do que pra fazer clique. Porque eu particularmente não gosto muito de clique, não. Gosto mais de bolha. E... Agora é o preço. Essa aqui, moneca, eu comprei por R$14,90. E agora se você for ver uma caseira, vale mais a pena se eu comprar uma aqui, moneca. Por quê? Porque a cola... Por exemplo, essa cola print, uma cola boa, vamos supor. Ela... Boa pra fazer slime, tá? Todas são boas pra colar papel e tal. Mas a print, que é boa pra fazer... Ela custa entre R$4,00 e R$5,00. Dei mais a água boricara e bicarbonato. Custa, por exemplo, R$1,00 a bicarbonato e R$2,00. A água boricara já me demos... R$5,00, R$4,00, R$8,00, R$10,00. Já temos R$11,00. Mais as coisas que vocês querem colocar. Tipo, um corante ou essas bolinhas. Dei já custa mais. Então já custa mais caro do que uma quimeleca. Então, em questão de preço, a quimeleca é mais barata. Só que a slime caseira é legal, porque dá pra você montar, fazer ela. Mas é isso, gente. Deixa eu gostar de vocês. Coloca aqui nos comentários se vocês assistiram até agora. E coloca aqui pra ver qual das duas vocês preferem. A caseira ou a quimeleca. E se vocês têm uma quimeleca, se vocês têm uma caseira, já coloca aqui embaixo. Gente, se vocês quiserem que eu faça outros vídeos de design, você vai colocar aqui. Ou se quiserem que eu faça outros vídeos, tipo, outras coisas, você vai colocar aqui embaixo também, tá? Então, gente, inscreva aqui no canal, deixe seu like. Vão lá no meu Instagram, já é só colocar aqui embaixo na descrição. E eu vou tentar postar duas vezes por semana algum vídeo aqui no canal. Então é isso, gente. Um beijão e tchau, tchau! Tchau!